Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é o macacão que venceu na votação do vídeo de recebidos lá do Saia de Saia. Pessoal, esse macacão ele era muito simples de fazer. A gente usou este neoprene que eu recebi lá do Saia de Saia. Tem um molde disponível no site do 36 ao 56. Eu vou virar para vocês verem as costas. Então ele é um macacão super simples e que está usando muito. Só um lembrete, se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber uma notificação. Se você quiser aprender a fazer este macacão aqui, super tendência, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, né? Que como vocês viram aí no começo do vídeo, o macacão ganhou na votação. Para fazer um tamanho 40, eu estou usando 2 metros de tecido, tá? Então eu vou colocando aqui o meu molde e vou cortando. Para quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto